olá pessoal tudo bem? aqui é o Daniel Neves mostrando a minha primeira geodésica fiz uma geodésica que está fechada totalmente com sombrite de 80% que vai ser uma criação de escargot aqui vai ser a enguarda dos filhotinhos de escargot mas você pode usar uma geodésica como estufa de orquídea, de hortaliças para um galinheiro, o que você quiser, casinha de cachorro é uma estrutura muito útil, uma estrutura que foi desenvolvida em 1940 onde ela é muito forte ela resiste a vendavais, há na história casos que resistiu também terremotos porque ela trabalha num sistema de travamento de mão francesa inteirinha então você pode fazer o tamanho que você quiser olhar por dentro e ela é totalmente travada, então você pode fazer o tamanho que você quiser e não fica nenhum poste no meio, não precisa nenhuma travessa no meio atrapalhando essa daqui tem 5 metros de diâmetro, mas você pode fazer com 10 metros tem pessoas que fazem casas para morar, casinhas de cachorro, olha como que ela fica ela é totalmente travada, 100% travada entre si é uma estrutura muito forte que foi desenvolvida aí por um grande matemático e eu conheci, gostei muito da ideia e vou começar a utilizar aqui nas minhas criações essa daqui no caso eu vou criar escargot, tenho as minhas matrizes, vai nascer os filhotes e vou colocar aqui para engorda, coloquei o sombrite de 80% então fica bem fresco chuva forte também, o sombrite vai dispersar as gotas, caindo tipo uma névoa e agora eu vou estar fazendo mais uma dessa para criar os pintinhos recém-nascidos sendo que ela também segura bastante o calor por causa do formato redondo então vou estar fazendo na próxima, vou estar mostrando o passo a passo iniciando a construção dela, ok? então eu vi na internet e achei muito bacana esse daqui, chama-se geodésica então aqui eu estou colocando composto orgânico dentro dela, poderia ser uma horta né aliás inicialmente eu vou plantar várias verduras e depois colocar os escargôs que estarão em processo de engorda em campo aberto e elas vão estar se alimentando dessas verduras vai ser colocado ração também, essa armação de tubo aqui é uma parte do abrigo que será feito para eles então aqui a geodésica estando dentro dela, ó fresquinho, não tem naquele sol, não tem vento também que é a portinha para entrar, né? e ela é toda travada, muito bacana então pode usar para várias finalidades então aqui vai ser a engorda dos meus escargôs depois eu vou estar mostrando aí estando tudo pronto mas você pode usar essa estrutura para muita coisa e no tamanho que você quiser então essa daqui tem 5 metros de diâmetro, né? dá aproximadamente 20 metros quadrados muito bacana essa estrutura, eu quando vi na internet falei não, eu vou fazer uma aí apareceu a oportunidade que eu estava precisando para fazer a criação do escargô tá bom? então depois eu mostro tudo pronto sou Daniel Neves da Chakra Ebenezer, mostrando o dia a dia gostou dessa dica? se inscreva no canal, clique no sininho e clique lá em todas para você estar recebendo as notificações, as próximas notificações dos vídeos que eu estiver fazendo, tá? então aqui estão as galinhas e vou fazer agora uma geodésica vou começar a construção para colocar os pintinhos quando nascem aqui eu crio nesse sistema de círculo com aquecimento, mas quando venta esfria muito e dentro da geodésica não vai ter vento, tem uma boa ventilação, mas não tem vento muito bom! até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!